Música Minha bênção é uma bênção Dispenso toda a dimensão Repenso e dou atenção Por mais que haja atenção Nessa lá Que no fundo não vale o pra Por aqueles que recompensam De apelos que lhes compensam Estragam vidas e nem pensam Para terem alta suspensão Nessa lá Que no fundo não vale o pra Não vale o prazo Não vale o preço No fundo não vale nada Hoje o teu nice vale um terço Mas não dito a tua jornada O meu rice eu não forneço Nem deixo a garganta entalada O paradise é o endereço Quem não se queixa na almofada Corro e não aqueço no caminho dessa estrada Um dia leve e mereço Carrinho de tesourado Era cachorro bem preso E a trela já foi tirada Já nem mordo nem toteço Cadela do masticado Se fosse fada dentinha Jamais esticava a mão Antes de deixar notinha Primeiro dava sermão Viver em modo galinha Não faz de ti galifão Se te levasse para a cozinha Viravas pica no chão Antes de pisares a minha Limpa banheiros o chão Nem toques a campainha Se te barrei ao portão Não queres sair da toquinha Para viver vida de cão Se ultrapassas a gelinha Vais sofrer repetição Minha pensão é uma bênção Dispenso toda a dimensão Repenso e dou atenção Por mais que haja tensão Nessa lá Que no fundo não vale o pra Por aqueles que recompensam Dê pelos que lhes compensam Estragam vidas e nem pensam Para terem alta suspensão Nessa lá Que no fundo não vale o pra Não me dou um passo da caminhada Estou na caminhada um passo Não fiz um traço na estrada Fiz-me à estrada que traço Não tinha braço Não tinha mesada A repartir a mesada Para sentir o abraço O pouco que resta acaba Quando um incesta a capa Quem manifesta Só protesta O que atesta E no final se escapa Onde há festa Lá só presta Quem dá testa Açucada Mente honesta Tipo Iniesta E quem detesta Le borrado A vida é mesmo assim Quem muito tem Pouco dá E a dica A dica é não perder a essência Acima de tudo A dica é nunca perder a essência Vive o teu dia-a-dia Pratica a tua humildade Ninguém é mais que ninguém neste mundo Só existe essa verdade É tudo o que eu tenho por dizer